Mais um programa Voz do Trabalhador, iniciando. E antes de mais nada, não posso esquecer meu cenário novo, maravilhoso. Olha isso, gente, que chique que está meu cenário. Primeiro, agradecer ao Bianchi, que montou aqui o cenário pra gente, a família Albuquerque, que está aqui na produção. E hoje, nós também temos esse make-up, que é Marquito, e toda a nossa roupite aqui, a nossa coleção Carmen Stephens, que faz o nosso guarda-roupa aqui. E hoje, queridos, vocês não vão acreditar, nós temos uma advogada maravilhosa, que também está de Carmen Stephens. Eu estava brincando com ela aqui, e é uma loja que todo mundo gosta muito. Então, a gente não está aqui só fazer propaganda da loja, mas assim, todo mundo gosta, e preços acessíveis mesmo. Doutora Rita, a gente veio de Carmen, hoje é propaganda da Carmen, vamos falar esse programa, não é mais do Trabalhadora, da loja. É assim, a loja da Carmen é uma loja, assim, maravilhosa. Acessível, né? Acessível, e ela proporciona a gente fazer amigos também. Também, amizade. Amizade, e os brindes também, eu sempre ganho nos sorteios da loja da Carmen. Tá, mas antes de mais nada, vamos parar de falar da Carmen. Acabou, a gente veio falar de você hoje, a sua trajetória, ela é uma advogada. Primeiro, nome completo. Rita de Cássia Alves Moura. Rita, você nasceu aonde? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, capital. E nós fizemos amizade na Carmen Stephens, só para começar. Eu nasci no Hospital da Cruz Azul, porque o meu pai era médico lá, entendeu? Então, eu nasci lá, porque o meu pai era ginecologista e obstetra, então eu nasci lá. Lá mesmo. Ô, Rita, e você se formou aonde? Na PUC São Paulo. Que legal. Em 1996. E aí, você já partiu para que área? Porque o advogado tem várias opções, são várias áreas. Aí você se reconheceu, gostou mais de trabalhar em qual área? Eu sempre gostei mais da área trabalhista, desde a faculdade, onde tinham professores maravilhosos na PUC. O Paulo Sérgio João, também tinha a doutora Lúcia Toledo, que é uma juíza muito bacana também. E eu participava até de cursos de extensão ao direito do trabalho na PUC também, que eram cursos que tinham sábado. Então, assim, eu me dedicava, prestava atenção e eu fiz estágio também, durante toda a faculdade, o que facilita muito. Bastante, né? Porque a gente vai pegando uma experiência e o direito é muito dinâmico. Então, a gente tem que estar sempre atualizado e aprendendo as coisas com o cotidiano. E aí, ela estava me contando em off, que ela... Aí você terminou a faculdade e aí você entrou em uma empresa, é isso? E ela foi para Miami, gente, eu não consegui ir para Miami numa empresa, eu trabalhava em Cubatão. Eu ganhei premiação, porque assim, quando eu saí da faculdade... Na empresa? Na empresa, eu trabalhava em várias empresas, porque eles pediam para eu ficar pela reclamada. Se bem que eu, pessoalmente, eu gosto muito do reclamante, tá? Mas aí eu ficava pela reclamada... E você era registrada... Registrada direitinho, CLT, com fundo de garantia direitinho. E eu me concentrei muito aqui na parte do litoral sul, que tinham várias audiências pré-grandes, São Vicente, Santos, e também tinha no interior, porque era uma empresa que eles mexiam com instituição financeira, então tinha bastante demanda para a gente. E eles impunham metas nessa empresa, tudo coisa e tal, e eu batia as metas. Aí ganhava ou premiação em dólar, ou passagem aérea, porque tudo no terceiro trimestre, eles faziam uma grande festa para oferecer as premiações para os empregados, para quem estivesse lá. E o pessoal gostava muito, era muito divertido, gostoso. E assim, para quem trabalha, é muito gostoso receber um presente desse, motiva a pessoa, entendeu? Dá mais as mulheres, nossa, né? Dá mais um up, então assim, aí você já sabe, olha, eu ganhei a passagem, então assim, é só os extras, então assim, você já fica bem mais animada, né? Sim, então a gente fala de empresas que contratam e dão, são empresas boas, né, Rita? São excelentes. Que paga da bonificação, prêmios, né? Olha, é assim, era uma fase muito boa, muito, muito, muito boa. Você ficou há quanto tempo na empresa? Aí eu fiquei sete anos, porque infelizmente o meu chefe teve um problema de saúde, muito sério. E aí você... Aí, assim, veio o sucessor e eu não queria ficar com o sucessor. Tá, e você já passou para outro ou você já saiu para o mercado? Não, porque assim, eu paralelamente, eu tinha comprado a sede própria do meu escritório, tá? Sim. E aí, aconteceu que eu fiquei direto agora, só no meu escritório mesmo, então dedicando full time lá, entendeu? Porque também era uma vida muito corrida, antigamente. Sim, porque tinha que viajar. Tinha que viajar, em outras empresas eu também viajava o Brasil inteiro, então, assim, demandava muito tempo. E também com a violência e com a mudança do home office, a gente não pode, não locomove tanto como era antigamente. Porque eles marcam muitas coisas... Conferência, videoconferência. Videoconferência, tudo. Onde você trabalha mais, porque você fica lá esperando aquele tempo todo. Sim. E eu gostava mais quando circulava, mas hoje em dia a gente tem que aceitar. É, tem muito, é. Ainda tem algumas físicas, eles marcam quando é necessário. Exato. Mas tá bastante online. Facilita pra todo mundo, né? Facilita. Acho que assim, em São Paulo precisa ter online por causa da violência. Tá muito complicado ali circular no trânsito. Não é todo mundo que tem carro blindado. Então, eu acho que facilita muito marcar dessa forma. Sim. Aí depois que você saiu dessa empresa, aí já partiu pro teu escritório. Pro meu escritório e já fiquei lá perto. E aí você ficou fazendo... Aí você partiu mais pra reclamante. Não reclamada, é só reclamante. Mais pra reclamante. Porque eu já tinha uma carteira de reclamante. Porque nesses lugares eu nunca trabalhei com dedicação exclusiva. Ninguém impunha dedicação exclusiva. Você conseguia fazer. Então, eu conseguia fazer. E eu sempre otimizei bem o meu tempo pra poder pegar vários processos. Você formar uma carteira de clientes. Pra você prosperar, ter experiência. Que isso é muito importante. É, a experiência você vai adquirindo com o tempo também, né? Ainda mais na advocacia. E vai ensinando. E a gente vai ensinando, vai aprendendo. E aí depois você montou teu escritório. Teve lá tua cartela de reclamantes. Sentiu ali como que a pressão, né? Trabalhar ali. Reclamada e reclamante. Com quem você sentiu melhor assim pra trabalhar? Você gostou mais? Assim, as empresas sempre foram maravilhosas comigo. Tá. Sempre que eu saí eu tenho relacionamentos e amizade com eles. Num melhor relacionamento. Mas eu gosto mais dos reclamantes. Porque é aquele direito que a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. A gente vai mudando a história da vida das pessoas. A gente vai coibindo o que tá errado. Isso é muito gratificante. Isso é o bonito do direito. Sim. Principalmente o direito do trabalho. Que você tem aquele fundo social. Exatamente. Porque você muda a vida de um camarada. Muda. Você recebe um processo que pra você... Ah, não é. Mas pra aquele camarada vai dar pra ele comprar a casinha dele. O carrinho dele vai fazer uma grande diferença. E mesmo pros de alto padrão. Que hoje em dia a Justiça do Trabalho, ela é aberta pra todos. Lógico. Pra todos. Mesmo pros de alto padrão, assim... Eles precisam também da lei. Lógico. Porque assim... Tem muita coisa errada ainda nessa relação de emprego. Que precisa ser coibida. As relações de trabalho, elas têm mudado, né? Muito. Muitos entendimentos que a gente vai falar mais pra frente. A doutora Rita veio aqui só pra falar. Vou até contar pra você. A gente se encontrou aí numa dessas celebrações da Carmen Stephan e tal. Enfim. E ela veio falar justamente comigo sobre esses entendimentos do STF. E ela falou, Thelma, vou lá no seu programa falar sobre esse assunto. Mas antes de chegar nesse assunto, aí eu ia te falar. Aí durante... O que você sentiu mais dificuldade quando você montou teu escritório no início? Você teve alguma dificuldade, assim? De clientela? De clientela, não. Mas assim, o que você... Às vezes você já até tinha uma carteira. Eu tinha uma carteira. O que você achou mais difícil, assim? Você trabalhar, ter toda aquela responsabilidade ali. Olha, vai ter que acertar todas as contas de você. De liberal, de dona. De dona do negócio, porque você é dona do negócio. É verdade. De funcionar agora como patroa. A patroa é você que vai contratar o funcionário. Você achou também fácil essa parte da contratação? Porque você mudou, né? Na verdade. De CLT, você migrou para profissional liberal e com todos os encargos. Na verdade, é assim. Lucros e encargos. Porque todo mundo fala, ela é a dona do escritório. Nossa, só vê a parte do lucro. Exatamente. Não quer saber o outro lado, né? Que a gente tem que correr atrás. Na verdade, é assim. Quando eu comprei a sala, mudei para o escritório, eu já vinha de uma experiência. Então, eu acho que eu não senti tanta essa dificuldade da mudança. Porque eu já era indicada, eu já tinha uma clientela formada. Então, assim, o que você sente no peso é que você não tem mais aquele apoio das empresas, assim. Ah, tem o FGTS, tem o... Tinha um monte de coisa que era garantido. Fazendo chuva, fazendo sol, estava lá garantido. Então, essas coisas. Mas aí você começa a ajeitar isso como? Com as sucumbências dos processos grandes. Então, chegam-se as sucumbências, aí você organiza seu orçamento com as grandes sucumbências e você toca a vida mais suave até, que eu acho. Porque aí a experiência, você já tem muitas sucumbências para ganhar e aí a vida fica mais tranquila. É. Sucumbência, para quem não sabe, são os honorários que é devido pelo empregador. Quando a empresa perde, ela tem que pagar os honorários para o advogado. É para o melhor advogado, né? Sim. O advogado premiado... Sim, vai levar a sucumbência ali. Vai levar a sucumbência. O que é que todos nós queremos é levar aquela sucumbência. Verdade. Fixada. E teve muita discussão, principalmente na reforma trabalhista dessa sucumbência. Sim. Inclusive, que o trabalhador, mas graças a Deus foi mudando também, né? Nem vamos chegar agora nesse assunto, que é para o nosso segundo bloco. O trabalhador eu nunca recebi, mas em alguns casos é significativo. Teve penhora, inclusive, de créditos em outros processos, mas mudou muito. Hoje, depois da reforma de 2017, veio outras alterações, entendimentos que foram, graças a Deus, retirando essa sucumbência aí, que se o trabalhador perdesse, ele ia ter que pagar e se não estivesse ali, ele ia ter que jogar para um outro processo. Podia jogar esse valor para um outro processo que ele tinha ganho. Mas agora nós vamos dar aquele break, doutora Rita, para a gente voltar e falar sobre o STF, que a doutora Rita veio aqui para falar sobre isso. Nós vamos fazer uma paradinha e a gente volta já já. TVTAT Band Litoral, sua TV, nossa cidade. Voltamos aqui, voz do trabalhador, com o nosso cenário novo, muito bonito. A doutora Rita, maravilhosa, contou um pouco da vida dela, que muitas pessoas veem a vida da advogada, hoje já consagrada. Nossa, como é, né? Glamurosa. Mal sabe eles, né? O que você passou, o duro que você enfrentou. Ela contou no primeiro bloco e hoje ela veio aqui para esse segundo bloco para falar dos problemas que ela tem enfrentado, tanto nas cortes superiores, né, Rita? É verdade. TST, STF, qual é a batalha que você está achando, né? Acho que é geral agora, né? Além da morosidade, né? Além das repercussões aí que tem atingido aí todos os trabalhadores. O que você quer dar um destaque hoje, Rita? Eu quero dar um destaque hoje à questão do tema de repercussão geral. O tema de repercussão geral, ele está violando os direitos constitucionais. Então, assim, imagina, doutora, depois que você obteve a colheita de provas, obteve uma sentença favorável, aí vem o recurso também é favorável, aí chega na, digamos, terceira instância, eles falam, olha, é tema de repercussão geral, está tudo cancelado. Então, assim, como o cliente fica, como ficam os direitos constitucionais? Porque fica uma violação, então a relação de emprego foi desprestigiada, os direitos constitucionais estão sendo violados. E aí depois fica aquela discussão, alguns ministros entendem do jeito e outros entendem o outro. Então, assim, fica uma insegurança jurídica muito grande. E sem contar que esses processos também tiveram uma morosidade antes, por causa da pandemia, essa nova realidade que a gente adaptou, e essas pessoas ficaram esperando. Geralmente, às vezes, 4, 5 anos para sair um resultado até um trânsito julgado de um processo, e aí vem e aplica um tema de repercussão geral. Olha, como é que fica um empregado? Como é que, seja ele de que classe social for, da mais elevada, da baixa, todos eles têm um direito constitucional. E só a Constituição Federal está no ápice do ordenamento jurídico. Aí aplica-se o tema de repercussão geral, violando a Constituição Federal. Eu acho que é um momento que a gente tem que repensar o que está acontecendo. Isso aí, insegurança jurídica, ela não só viola o direito constitucional, como ela também traz uma insegurança para os investidores no nosso país. Sim, sim. Isso vai refletir também na questão econômica. Principalmente do vínculo, você se refere, né? Sim, principalmente do vínculo. A briga toda da doutora Rita é a questão do vínculo trabalhista, que não é STF. Tem uma de repercussão geral 725. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser olhada, tem que verificar. Olha, eu ainda acredito que seria abençoada de cair na mão dos dois ministros que entendem a favor. Mas, assim, o tempo passa, demora e se procrastina muita coisa. Então, essas reflexões todas, eu acho que a gente tem que começar a fazer. Porque hoje a gente vê que a justiça, ela está muito demorada. Sim. E os processos, principalmente nos tribunais superiores, eles estão demorando muito também. E além de toda essa demora, como você mesma disse, vem uma repercussão geral no meio do caminho. No meio do caminho. O entendimento que o teu cliente não faz jus, mas aquele vínculo, por exemplo, como nós temos assistido inúmeros casos. Como foi o caso da Xerazade, como é o caso do outro cliente que eu também tenho. Então, assim, são temas que você pega e fala assim, nossa, peraí, nós vencemos a primeira instância, vencemos no TRT Regional de São Paulo e chega lá no TST. Onde não era mais para ser apreciado. Não era mais para ser apreciado, porque não, súmula 126, não cabe reapreciação de fatos e provas, me aplica um tema de repercussão geral. E violando direitos constitucionais. Sendo que nós enfrentamos a pandemia, tiveram dois anos que os processos ficaram parados, aquela procrastinação que as empresas adotam para cancelar audiência, vai testemunha, não vai, aquelas brechas da lei que eles fazem também para procrastinar. Até o online mesmo, também teve muito, né? Olha, a tua conexão não está boa. É isso, até nisso eles fazem aquelas pegadinhas com a gente, não, assim, tudo isso passou, aí vem o tema 7, 2, 5, eles aplicam e como é que nós ficamos? Como é que fica a relação de emprego? Então, ela vai perder a proteção? Nós estamos num momento aí muito... Delicado. Delicado. E eu converso com várias pessoas do direito, pessoas bem fluentes e ninguém tem uma resposta para isso ainda, porque essa divergência de opiniões, inclusive dentro das supremas cortes. Todo mundo quer seguir, inclusive eu tenho essa discussão, ela tem sido feita até entre muitos juízes aqui, que entendem que é vínculo, principalmente eu vou falar da questão do vínculo, e eles têm enfrentado tribunais superiores, até algumas, digamos, da magistratura, do estatuto deles, que eles têm que seguir aquele ordenamento que vem da corte superior e muitos não seguem porque eles não entendem que seja dessa forma, e a gente ouve aí, não só de juízes, de advogados, mas assim, não tem assim nada eficaz, nada prático. Exatamente, a Sara falou a palavra, não tem nada eficaz, prático, então assim, a realidade hoje é assim, se caímos na mão de alguns que entendem ao contrário. De uma turma é assim, a outra turma é assada. Sobre uma mesma questão, então assim, isso está gerando insegurança. E o principal, violando os nossos direitos constitucionais, porque a Constituição Federal é soberana. Não mudou, mas eles mudaram. Mas eles mudaram, e o pior é que aplicam na realidade, né? Então assim, isso é uma situação que preocupa demais. Eu tenho escutado aí, OAB, muito pouco, fizeram algumas manifestações aqui, inclusive da extinção da Justiça do Trabalho, mas é pouco. O ano passado, o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, ele fez um manifesto, fez uma carta, tudo, eu me lembro que ele tomou essa providência. Ele fez isso. Que foi ineficaz. Não, não, ele, é assim, o problema, é assim. Olha, nota de repúdio, vou falar uma coisa, Rita, nota de repúdio, cartinha não tem eficácia. Mas acontece o seguinte, eu entendo assim desse lado, mas pelo menos tentou, teve boa vontade e fez, porque o que acontece é o seguinte, precisa de alguma iniciativa, precisa começar de algum lugar, então fez, entendeu? Fez, alguma coisa fez, entendeu? A OAB, eu ouvi recentemente que tem um manifesto ali na porta do Justiça do Trabalho em São Paulo. CNJ, porque esses órgãos, eles têm essa competência, eles podem já, para o CNJ, para algo mais superior, nas cortes superiores, não, que nem você falou, toda ajuda é bem-vinda, só que eu acho que nesse momento tem que ser algo mais eficaz. E o eficaz, ele está mais acima, que é direto para o CNJ, essa briga, ela começar mais lá em cima. Como tem a reclamação constitucional, por exemplo, que você esgotou, exauriu todas as instâncias aqui e eles entram depois com uma reclamação constitucional, justamente porque você está falando da tal repercussão para poder, então quer dizer, aqui, resumindo em miúdos para você entender, hoje você tem um processo trabalhista, você vai seguir ali todo o rito e você vai até o STF, você vai ganhar lá, só que depois de tudo isso, ganho, você está aqui aguardando para receber, a empresa entra lá, porque é repercussão geral, ela pode entrar lá com uma reclamação constitucional direto no STF, certo? Aí o que acontece? Você pode perder aqui, tendo que você já, inclusive já ganho, violação de coisa julgada, isso a gente viu muito na questão da aplicação de IPCA, né, porque nós tínhamos o IPCA aplicando a correção dos processos trabalhistas, e o que aconteceu? Depois aí de um entendimento, de uma repercussão, de não sei o que, ficou taxa Selic e IPCA até a propositura da ação, o que prejudicou muito a correção dos processos trabalhistas, né, que ficou aí, quase caiu, despencou, né, não fazendo mais frente à nossa inflação. Então é isso, né, Rita? É uma briga assim... Olha, doutora, tá uma... Contra titãs, falando português, claro, nós brigamos contra titãs... É verdade. E isso ajuda divina para a gente poder ter um sucesso, porque a gente vê que os órgãos, quando eles se mobilizam, o AB, o AB seja nacional, eles estão com notas, com ações que elas precisam de mais eficácia, e essa eficácia, ela nada mais é do que A eficácia precisa acontecer, porque do jeito que está, realmente está transmitindo uma insegurança jurídica muito grande, e o principal, a Constituição Federal não está sendo respeitada. Numa época em que a gente fala tanto em democracia, nós lutamos tanto para chegar nesse ponto da democracia, e viola a Constituição desse jeito. Mas você sabe, muitas vezes, quando você vê decisões, e a gente fala, nossa, nós vivemos numa democracia, e nós temos que respeitar as decisões judiciais, né? Sim. É o que nós, advogados, principalmente, temos que acolher, mas é esse sentimento que fica para a gente, né? Esse sentimento de que é injusto, porque é, é inconstitucional, legal, porque é... E prevalece. E prevalece. Exato, falou tudo, Rita, e prevalece. O pior, que a meu ver é o seguinte, uma decisão política prevalecer sobre a jurídica. Então, quantas pessoas estão sendo menosprezadas nessa cadeia? O juiz da primeira instância que coletou as provas, a corte do Estado, da gente, aqueles desembargadores que também mantiveram o veredito, o autor, as testemunhas, todo mundo menosprezado nessa situação, então, assim, por que deixar o processo prolongar tanto, prevalecer, para depois falar, não, não é nada disso. Então, assim, eu acho que tem que pensar o que está acontecendo, porque do jeito que está, não vai. E isso é unânime, nós, até aqui mesmo, na voz do trabalhador, a gente ouve advogados, trabalhadores e muitos, muitos já não entendiam, doutora, como o meu colega ganhou aqui nessa vara, vamos, hipótese, ganhou aqui nessa primeira vara e a mesma ação eu propus, eu perdi na segunda. Até aí, né, você vai explicando, olha, são decisões, tem recursos, né, que você vai poder, agora, quando chegar nessa superior, que aí você entende, você diz, não, agora acabou, porque ali não é mais para se produzir provas, encerramos a discussão, você abre, né, uma outra, uma outra discussão e muda tudo. Muda tudo, e é mudar tudo com uma decisão política preponderando sobre a jurídica, então, assim, aí muda totalmente a regra do jogo. E sabe, Rita, muitas vezes políticas e de interesses próprios que vai favorecer, né, a gente não pode deixar também de falar isso, muitas vezes não é só político, mas são decisões que interessam a determinados setores e não interessam para os trabalhadores, né, porque vai proteger um setor, que muitas vezes é o que acontece, e vai descobrir o outro setor, né, e os trabalhadores estão sempre nesse cobertor que vai ter um pequenininho, né, porque vão puxar o cobertor do trabalhador, não vai ter outra pessoa ali para poder ser mais prejudicada senão o trabalhador. É, mas é um tema bem sério. E o pior ainda tem uma outra questão, a questão da sucumbência, porque aí o autor do processo, que nesse caso vai perder, né, ele vai ter que arcar com a sucumbência ainda. Então, assim, como é que ele vai aceitar que ele ganhou todas as decisões jurídicas unânimes, reforma pelo tema de repercussão geral e ainda tem que pagar a sucumbência? Sim, é um absurdo, né, Rita? Não, assim, então, assim, a pessoa começa a rever, então parece que a pessoa vai sofrer uma punição severa por ter ido buscar o seu direito. E acaba fugindo do seu trabalho, né, não quer saber, como hoje muitos, né, nem pensar em tracomação, porque ele já vê essas decisões. Mas, Rita, o nosso tempo acabou. Que pena. Você vai voltar. Com certeza, eu adorei. Vamos falar mais aí sobre essas repercussões. Com certeza. Né, o trabalhador sendo vilipendiado, né, tendo que pagar sucumbência aí no final ainda, né? Com certeza. Mas foi muito bom, viu, Rita? Eu que te agradeço a oportunidade. Pela visita aqui na voz do trabalhador. Eu agradeço demais a oportunidade e tudo. E eu espero que numa próxima eu venha com novidades maravilhosas. Já está com o voo intimada, já está intimada. Estou crendo nisso. É isso aí, você assistiu mais um programa Voz do Trabalhador. Sábado às nove e domingo, reprise. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti